E ó, antes de devolver, a gente vai fazer um negócio aqui ó, vamos lá André, bota aqui. Eu não queria fazer inveja não, viu Denise e Juliana, mas eu vou encerrar dessa forma. Iaco Lopes para o Bom Dia Paraíba. Uxi, eu aguento um negócio desse. Uma medalha minha tua menino. Eu aguento, tá demais, tá demais o garoto Iaco. Iaco, Iaco, tá vendo você. Pois é, é um privilégio de ser jornalista esportiva, você pelo menos pegar nas medalhas. Eu vou mentir, nunca peguei. É muito legal. Queria ter essa sensação, deve ser super pesado, maravilhoso. Pois é, a gente segue na...